grupo na pegada do som grupo SMG alô Sobrali alô região alô galera eu estou aqui com o Luzilei Júnior o grande Júnior é do Super JN para falar com vocês de preço baixo falar de coisa boa né gente porque nessa crise que o país passa a gente tem que procurar preço baixo eu vou falar para vocês aqui de Sobrali distrito Sobrali região que no Super JN você encontra precinho pequenininho sempre com ofertas aqui tem um porco caipira aquele da roça com torcinho grossão assim para você fazer gordura tem toureira aqui né aqui tem de tudo um pouco e preço baixo Super JN aqui no centro de Sobrali vocês aqui da região de Sobrali já conhecem o supermercado eu só estou dando um um up a mais na história aqui chamar o pessoal da região dos distritos aqui para colar aqui no Super JN gente sempre com grandes ofertas convidar vocês hoje para o espaço mix que temos moreno do forró lá hoje o bicho vai pegar o couro para comer o pau vai cair a folha o Luzilei fala aí Luzilei Júnior você vai dar uma palinha lá hoje vai cantar aquele universitário do Sistema foi demais antes de começar esta aula esse menino canta demais gente é um artista mirim aqui da região aqui nessa área de cantão sertanejo universitário é rápido rasteiro aqui do supermercado JN vou dar um 360 grau aqui para vocês mostrar a galera os meninos não gostam muito de aparecer mas supermercado JN aqui em Sobrali com ofertas a gente vai estar fazendo chamadas aqui ao vivo sempre para chamar o povo semana passada mesmo estamos feijão na promoção aqui pois é gente vem para cá supermercado JN preço do tamanho de um salário de aposentado meu deus pequenininho abre a tela vamos eu volto